O KD2 foi lançado recentemente e veio com especificações muito boas, ele conta com 4GB de memória RAM DDR4, 32GB de armazenamento interno e conta com um novo processador. Eu já publiquei o vídeo com o unboxing e primeiras impressões e depois disso teve uma atualização importante, então após testar ele por vários dias aqui eu resolvi trazer o review completo dele para vocês, para mostrar tudo o que você precisa saber sobre o KD2, que é o novo modelo lançado pela Miku. O KD2 é um pouco maior do que os sticks tradicionais, por isso ele consegue trazer uma porta adicional de USB, você consegue ligar um pendrive, um HD externo, um mini teclado, airmouse e dá até para ligar aqueles hubs USB, como esse hub que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que dá para você aumentar as portas USB e também você consegue ligar um cabo de rede, por exemplo, para ter rede cabeada. Além disso ele conta com HDMI 2.1 que você consegue reproduzir vídeos até na resolução 4K a 60 frames por segundo. Além disso ele tem também uma porta USB aqui, que você vai ligar o cabo USB de energia, que pode ser ligado diretamente no USB da TV, se a sua TV tiver pelo menos 1A de corrente, ou você pode ligar na tomada USB que vem junto com ele. Então se você tem uma TV que não é smart, ou uma TV smart um pouco mais antiga, você pode plugar esse equipamento aqui no HDMI da sua TV, e você vai transformar a sua TV numa smart TV com Android TV, igual eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Outro recurso muito bom desse aparelho, como ele conta aqui com entrada USB e já vem com Android TV 11, você consegue conectar um pendrive ou um HD externo no formato NTFS e consegue visualizar arquivos no tamanho acima de 4GB, e reproduziu um vídeo em 4K de 20GB e ele rodou sem problema algum. O KD2 conta com o novo processador S905Y4, que é um processador que tem um bom desempenho e tem uma ótima eficiência energética, é por isso que você consegue utilizar ele direto na porta USB da sua TV, se a sua TV tiver pelo menos 1A de corrente, coisa que não acontece em outros modelos que tem, por exemplo, o S905X4, que é um pouquinho mais potente do que o Y4, mas ele não é tão eficiente energeticamente igual a esse processador. Além disso, ele conta com a GPU Mali G31, que é presente nos aparelhos de TV Box mais potentes, e é por isso que você consegue rodar a maioria dos jogos da Play Store feitos para TV, como o Asphalt 8, por exemplo, ele roda tranquilamente, igual eu estou mostrando para vocês aqui na tela. E como eu disse anteriormente, ele conta com 4GB de memória RAM DDR4 e 32GB de armazenamento interno, que possibilita instalar uma quantidade bem maior de aplicativos e jogos. Eu creio que se você já teve um TV Box, você já passou um pouco de raiva e tentou instalar algum aplicativo e não conseguiu. Aqui com 32GB você não vai ter esse tipo de problema. Ele conta com Wi-Fi Dual Band de excelente qualidade, eu fiz vários testes aqui, eu vou mostrar para vocês o teste que eu fiz com a rede 5 GHz, e eu consegui passar praticamente a velocidade total que eu tenho contratada de internet. Dá uma olhada aqui no teste. E ele também conta com Bluetooth 5.0, que você consegue conectar controle para jogos, fones de ouvido ou caixa de som, por exemplo. Ele consegue reproduzir vídeos em 4K a 60 frames por segundo, já possui HDR 10 Plus e HLG, e também o novo codec AV1, que é presente em vários serviços de streaming, e também conta com o som Dolby Digital 5.1. O controle do KD2 também é muito bom, ele é bem parecido com o controle do KM7, onde você consegue ter funções de Bluetooth e funções de infravermelho. Por exemplo, no infravermelho você consegue ligar e desligar a TV, consegue mudar as entradas HDMI, aumentar e diminuir o volume, e também dar mute. E nas funções via Bluetooth você consegue controlar tudo no seu TV Box, além de ter os comandos de voz do Google Assistente. Então realmente esse controle aqui é bem bacana. Ele já vem com o Android TV 11, que é a versão mais recente do sistema, e conta com as certificações Google Widevine L1 e Microsoft Play Ready. Com isso você consegue reproduzir os principais serviços de streaming do mercado em alta definição, e você consegue baixar tudo direto na Play Store e ter as atualizações. Na primeira vez que eu fiz o teste o Prime Video não estava aparecendo lá na Play Store, mas isso foi corrigido, eles fizeram uma atualização, e agora, como vocês podem ver, eu estou mostrando aqui para vocês, dá para você baixar o Prime Video diretamente na Play Store e ter as atualizações. Inclusive, eu testei os principais serviços de streaming do mercado que eu tenho assinatura, e todos estão funcionando perfeitamente. Eu testei o Apple TV+, HBO Max, Disney+, Prime Video, Star Plus e Paramount Plus. Baixei todos eles na Play Store, e todos estão rodando em alta definição 4K, e não tive nenhum problema também com som, tudo rodando perfeitamente. O único que não tem compatibilidade oficial é o Netflix, como ele não tem essa certificação, você só consegue baixar a Netflix de forma externa, mas a resolução fica limitada à qualidade SD 480p. Eu não sei por qual motivo, mas a Netflix é um pouco mais enjoada na parte de certificação, parece que eles só gostam de certificar aparelhos que tenham no máximo 8GB de armazenamento. Então, se você não liga muito para a Netflix, o KD2 é uma ótima opção, pois ele tem Android TV oficial e funciona em praticamente todos os serviços de streaming, e ainda tem uma excelente especificação. Agora, se você usa muito a Netflix, é melhor você pegar o modelo KM2 ou KD3, pois eles já possuem a certificação da Netflix, e você consegue rodar tudo em 4K. Se você se interessar pelo KD2, KM2 ou KD3, eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo, diretamente da loja oficial, pois eles enviam com frete grátis para o Brasil, o frete deles é super rápido, eu tenho recebido de 12 a 20 dias no máximo, os aparelhos chegam aqui na minha casa, e eu nunca fui taxado com o frete deles, então vale muito a pena, os links estão na descrição do vídeo. O KD2 já vem com a versão mais recente do Android, que é o Android TV 11, que está funcionando muito bem com a nova interface, que é bem parecida com o Google TV, e ele roda bem fluido, porque ele tem um hardware bem legal. Na parte de cima tem 4 abas diferentes, mas a novidade aqui é essa aba descobertas, que ele vai te sugerir conteúdos baseados no que você gosta de assistir. Outro recurso dessa nova interface é você poder escolher qual aplicativo de streaming que você vai querer receber as notificações. Além disso, você pode classificar vários títulos para que o sistema possa entender o seu gosto e cada vez te dar recomendações mais relevantes, baseadas naquilo que você gosta de assistir. Ele também conta com o Chromecast integrado, onde você consegue fazer espelhamento de tela ou reproduzir conteúdos direto do seu smartphone lá na tela da TV e controlar a reprodução tudo através do seu smartphone. Ele também conta com comandos de voz do Google Assistente, que você consegue fazer uma infinidade de coisas, desde você pedir para abrir um filme ou uma série específica, até você controlar dispositivos de casa inteligente. No geral, eu gostei do novo KD2, já vou deixar a minha opinião. E você, o que achou do aparelho? Deixe seu comentário aqui abaixo que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. O KD2 é um aparelho bem fluido, ele roda tudo muito bem porque ele tem uma excelente especificação. Além disso, por ele ter a certificação do Google e da Microsoft, você consegue baixar a maioria dos serviços de streaming diretamente na Play Store, ter as atualizações e reproduzir tudo em alta definição até 4K 60 frames por segundo. E o fato negativo é dele não ter a certificação da Netflix. Assim, você não consegue baixar a Netflix direto na Play Store e ter as atualizações. E se você baixar de forma externa, você até consegue usar, mas com resolução reduzida. Se você não liga muito para a Netflix, o KD2 vai ser uma excelente opção por causa do seu custo-benefício. Agora, se você usa muita Netflix, é melhor você partir para o modelo KM2 ou KD3, pois dessa forma você vai conseguir ter Netflix em 4K e ter as atualizações pela Play Store. Se você se interessar em adquirir o KD2, KM2 ou KD3, eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo, direto da loja oficial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.